Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui é o Everton da Supervisão Geek e hoje no episódio do Visão Aleatório eu vou falar das minhas expectativas do novo filme da Marvel, Guardiões da Galáxia Vol. 3, uma estreia 4 de maio aqui no Brasil, e eu vou falar as minhas expectativas aí, talvez a principal produção da Marvel nesse ano de 2023, beleza? Então vamos lá! Como de costume, deixe seu like, assine o canal, siga a gente no Instagram, que lá a gente conta todas as novidades, tá legal? Então vamos lá falar sobre Guardiões da Galáxia Vol. 3, filme que estreia dia 4 de maio no Brasil, dia 5 de maio mundialmente. É o último filme aí, provavelmente, da franquia Guardiões da Galáxia, eu vou falar os motivos e as minhas expectativas, as minhas expectativas, tá legal? Eu acho que logo falando logo de cara, para mim a história pouco importa, vou ser bem sincero, em relação ao vilão, a trama principal, os trailers vêm mostrando um pouco de conteúdo em relação aonde vai se passar o filme, os motivos, enfim, sobre a trama principal a gente tem pouca novidade, mas para mim isso acho que é indiferente muito pelo fato de que a gente vai ter, né, a despedida de vários personagens e também, né, principalmente do diretor James Gunn, que provavelmente fará seu último trabalho à frente da Marvel, já que ele já assumiu, né, como à frente do Head, né, da DC Comics nas produções, filmes, desenhos e séries, ele vem sendo essa referência, já anunciou que, já escreveu o filme de Superman, o Legacy, que já está no início, né, de pré-produção, então acredito eu que será o seu desfecho, né, com a Marvel e a minha expectativa nesse sentido fica muito alta, né, cria um diretor que se preocupa muito com esses personagens, né, montou uma trilogia e eu acho que ele vai querer fechar de uma maneira muito digna. Alguns atores também já disseram, né, o David Batista, que o Rex sairá, né, o personagem, já disse que será o seu trabalho e muito provavelmente aí a minha teoria do Rocket, né, Rocket e o Raccoon morrerá nesse filme, já que a gente percebe que ele vem sendo um destaque, né, não só no trailer, mas nos pôsteres, nas divulgações e que o filme vai contar muito sobre ele. Então, eu acho que esses dois personagens, né, o Drax e o Rocket vão deixar aí o universo Marvel de uma maneira, espero eu, digna e emocionante. Então, o que eu espero, né, dessa saída do James Gunn, dos atores alguns, né, que seja algo digno e emocionante e algo que engrandeça, né, essa equipe. Também acho provável que será esse último filme, já que vai ser difícil algum diretor ou, enfim, na Marvel querer dar continuidade ao Guardiões da Galáxia, porque ele é uma das poucas frentes da Marvel que tem uma característica muito forte, né, as músicas, o estilo, é muito a cara do diretor, assumir uma franquia lá no editor, acho muito difícil, apesar que a gente pode, provavelmente, teremos alguns personagens participando desse universo Marvel, né, que ele é da saga do multiverso. Então, eu acho que a despedida, né, do James Gunn, a despedida de alguns atores, na minha opinião, é o ponto principal. Outro ponto interessante se dá nas músicas, os filmes são conhecidos, né, como ele se dá um destaque na variedade de música, por resgatar clássico dos anos 70, 80, 90, e eu acho bem interessante isso. Poucos filmes, de uma maneira geral, né, têm um repertório musical tão forte, então espero músicas novas. E também, né, um filme divertido, é um filme bom, um filme com aquela essência Marvel, mas bom. Porque a gente sabe, né, que as últimas produções aí vêm sendo bem questionáveis, estão sendo, né, bem questionadas, com grandes motivos. Eu espero que esse filme não perca o brilho por falta de CGI, por um roteiro muito superficial, ou porque foi muito mexido, né. A gente percebe que os atores falam, né, depois, quando eu fui lançado, ah, o meu personagem tinha tal cena, tal coisa, que cortaram. Isso acaba, né, de certa forma estragando. Então, eu espero que o filme feche com chave de ouro toda a saga dos Guardiões da Galáxia, apesar de que, acredito eu, que ainda teremos esses personagens rodando em alguma outra produção, mas todo mundo junto com essa essência, na minha opinião, vai ser o último filme. Então, realmente, a minha expectativa tá bem alta, até mais, em relação, do que em relação à série do Loki, né, que é uma série que, ela trabalha mais, né, o multiverso, a grande saga da Marvel. Acredito que o Guardiões será uma história mais fechada, mais contida, mas, mesmo assim, eu acho que, pra mim, é a grande produção da Marvel neste ano. E você, quais são as suas expectativas? Será que, realmente, algum personagem vai morrer? Será que o Senhor das Estrelas, já ouviu falar, que também seria um dos que deixariam o Loki, a que morreria? Enfim, fala aí as suas expectativas. E, claro, depois do filme, depois que sair, a gente vai fazer o nosso review, beleza? Então, é isso. Obrigadão. Assina o nosso canal. Siga a gente no Instagram, arroba.com.br. É isso aí, valeu. Tchau, tchau.